e aí 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 hoje eu vou está mostrando uma partida contra squad gente eu gravei um monte de partida com quadro apagando a nossa porque todas tinha rádio o cara não tinha nunca um tiro não estava de capa 12 colesterol gente do céu mas só aqui mesmo matou quase toda a minha tá lembrado que todo é o que tem que ficar aí tá ruim meu irmão fazendo vídeo aqui já deitaram ele então esse aqui não é rápido viu manta ali viu manta ali viu manta ali e manta desculpa bucci Capa Bicho, pa, capa 104, velho Com aquela pistolinha Matei dois Matei a metade Eu matei dois e meu amigo ele matou dois Ai, gente, a partir daqui Já tá Praticamente na liderança Já sabe que Tá na cara que já é nóis de agulha Vamos ver se eles colocaram Olha o que cara aqui, mano Como é que o cara apareceu aqui? Esse é um deles que tô Cadê o cara? Esse é um deles que tô Ah, não, ele tá ali E aí, gente, ó Já tirado, tô tornando meu Então, gente, os caras com arma é mais difícil Tá ligado? Os caras de pistolinha é ruim Agora eu de arma, eu sou Já deitei um Ajuda, ajuda aqui Ajuda aqui, gente Gente, essa partida eu tô apelando, gente Vocês vêem Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Quatro Então, gente, valeu pra vocês terem Gente, não esqueça do seu joinha E não se esqueça de inscrever no canal Vocês me ajudam muito, gente Só vocês vendo meu vídeo Se inscrevendo no canal e dando joinha Vocês me ajudam muito mesmo, gente Muito valeu Ei, tamo cogumelo aqui Tamo cogumelo aqui Vocês não querem, não? Bom, gente Vamos lá pro Ruxi Ei Mano, mas eu dei capão bonito, velho Vocês vão Ai, morri Ai, morri, 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 gente Ai, eu tinha gel E meu irmão ainda Vai, mata ele ali Vai, gente Ajuda eu Ajuda eu Ajuda eu Ai, ajuda, ajuda Ajuda eu Ajuda eu Ajuda eu Ajuda eu, peste Ah, o cara vai me matar Ah, mano Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda Valeu Nossa, gente Essa terceira partida Eu fui uma bosta Então, gente Deixa eu comprar um kit Reparo Melo E gel Pronto Pera aí Nossa, o cara Eu matei cinco Matei quatro, mano Não Tem que matar mais que eles Eu sou youtuber Tem que matar mais que eles Eu vou de granada de gel, né Ai, velho Ah, por trás Por trás Essa peste Ô, vagabundo Por trás Cala a boca, Enzo Que merda Ah, velho Que mostrar Tá pegou por trás Tá pegou por trás Ah, mano Zóio Ah, vai cagar Não, mas eu tô gravando o vídeo Não, mas eu tô gravando o vídeo pra ver de ficar de enfeite No celular Então, gente Então, gente Esse foi o vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Se vocês não quiser me adicionar Se vocês não quiser me adicionar, gente Cala a boca Vou deixar meu link aí Valeu pelo vídeo Fui Gente, obrigado por...